Salve, salve galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, em nosso vídeo de hoje eu gostaria de estar trazendo para todos os amigos mais um vídeo informativo com uma notícia muito interessante. Saiba que o Xbox One S e o Xbox One X serão os primeiros consoles no mercado a receber a tecnologia FreeSync da AMD, tá? Podendo ser chamada de FreeSync 2, a tecnologia chega nos consoles da Microsoft com um intuito bem interessante. O primeiro deles é trazer o suporte à tecnologia HDR que já está presente no Xbox One S e no Xbox One X. Depois ela vem com o intuito muito interessante de melhorar o tempo de resposta na saída HDMI que está presente no Xbox One S e no Xbox One X. Lembrando que no Xbox One FAT nós temos o HDMI de 1.4, enquanto no Xbox One S e no Xbox One X o seu HDMI é de alta performance, possivelmente graças ao HDR 4K. É onde está presente de forma de upscale no Xbox One S e de forma 4K nativa no Xbox One X. Por isso que o seu HDMI é de alta performance, tá? Bom, a tecnologia FreeSync, para quem não conhece, é uma tecnologia que já está presente na arquitetura PC, tá? É uma tecnologia da AMD que tem um conteúdo muito interessante e dá uma resposta, dá uma diferença incrível nos gráficos no PC, como você pode ver através dessa imagem aí, tá? De um lado você vê que a imagem está bem alinhadinha, tá certo? Está bem reta. E do outro lado você vê que a imagem está meio que distorcida, né? Isso daí é a tecnologia aplicada nos PCs ativa de um lado e desligada de outro, então você pode ver que tem uma diferença muito grande. Essa tecnologia está chegando agora nos consoles da Microsoft, com o intuito de melhorar não só o console no resultado final, mas melhorar também o input lag. Bom, o input lag, para quem não sabe, é um tempo de resposta do seu televisor até o seu videogame, ou seja, do seu videogame até o seu televisor. Você faz um comando no joystick, até os seus olhos enxergar esse comando, é o tempo do input lag, tá? Vale lembrar também que essa tecnologia estará e estará trazendo suporte a monitores com FreeSync. Se você já tem um monitor com FreeSync, você vai poder ligar o seu Xbox One e, claro, ter ali a performance que o seu monitor entrega. Isso é algo espetacular, porque, assim como eu, várias pessoas utilizam o monitor para poder jogar o Xbox One, tá? Não utilizam o televisor, porque às vezes fica no quarto, ou você quer ficar mais próximo ali à televisão, ao seu monitor e utiliza o monitor, tá? Claramente, é uma opção pessoal. E, literalmente, se o seu monitor tiver suporte à tecnologia FreeSync, você vai poder aproveitar este recurso aí, claro, né? Tendo uma melhor imagem e, claro, tendo uma melhor nitidez, tendo um melhor tempo de resposta e tudo mais. Tudo isso estará presente daqui a alguns dias para quem é preview no Xbox One, e, logo mais, para todos, através de um update aí que será anunciado. Então, todos poderão usufruir do recurso FreeSync no Xbox One. Vale lembrar que o que eu achei mais interessante na chegada do FreeSync para o Xbox One é, realmente, é o tempo de latência, tá certo? Ou seja, é a diminuição do input lag entre o console e o televisor, porque o input lag está presente em todos os televisores do mercado. Você pode comprar um televisor 4 cards a 100 mil reais, que você vai ter um input lag. Você pode comprar um televisor de 2 mil reais, que você vai ter um input lag. O que muda de um input lag para o outro é o tempo. Um é 5, um é 25, um é 15, um é 16. Isso aí varia de cada um. Quanto menor o input lag, mais caro aí será o seu televisor. Só se você pegar uma boa promoção, mas, realmente, o input lag, quanto menor, você vai sentir uma diferença, principalmente a longo prazo, né? Quando você joga muito tempo, você vai ver que a resposta do input lag é tudo. Então, essa tecnologia está vindo, trazendo várias melhorias, vários recursos aí para o Xbox One. E vale lembrar que os consoles da Microsoft estão sendo os primeiros no mercado a receber a tecnologia FreeSync. E aí, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aqui no campo dos comentários a sua opinião, tá certo? Se vocês são a favor ou não, se acharam interessante ou não, a tecnologia FreeSync da AMD chegando aí nos consoles da Microsoft e, claro, com uma ideia muito incrível, tá? Claramente, no futuro eu vou estar testando, porque eu tenho um monitor com tecnologia FreeSync e eu utilizo esse monitor para jogar no Xbox One. Logo mais, no futuro, estarei testando e estarei trazendo um vídeo para vocês mostrando a diferença com o FreeSync ativado e o FreeSync desligado na real, tá? Bom, mas é isso aí. Deixa nos comentários o que você achou. Não esqueça de avaliar esse vídeo deixando o seu like. E, claro, vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo também a live, né? No qual o Major Nelson anunciou oficialmente que nós teríamos, então, o FreeSync no Xbox One. O link vai estar aqui embaixo na descrição, caso você queira ver na íntegra. E, claro, esse aqui foi meio que um resumo da notícia, tá? Galera, eu vou ficando por aqui. Quero desejar a todos os amigos aquele grande e forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!